Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Camões, eu sou responsável pela empresa Mareventos e proponente do projeto social, cultural e esportivo de Sapucaia. Tenho experiência e atuação cultural há mais de 20 anos como músico e há 5 anos como empresário. O projeto social, cultural e esportivo de Sapucaia, que venho apresentar para vocês, vai fazer história no município. O projeto atuará em dois eixos principais, o cultural e o esportivo. O eixo cultural pretende revitalizar e incentivar a banda marcial da cidade, a sociedade musical Santa Cecília. Os incentivos ocorrerão pela compra de instrumentos, pintura da escola, musical, construção de dois banheiros, além do fornecimento de aulas gratuitas para os cidadãos de Sapucaia, em especial os setores mais carentes da sociedade. O eixo esportivo, por outro lado, tem como objetivo o resgate das tradições do clube mais importante de Sapucaia. O Mangueira Futebol Clube. Assim, o projeto também fornecerá capacitação e formação de jovens atletas. Além disso, vai reformar os estádios do campo de futebol, dentre outros aspectos que deixem viva a memória das tradições do clube Mangueira. Ambos os projetos têm vínculo social, uma vez que as capacitações priorizarão os setores mais carentes da sociedade. Vamos juntos promover a mudança social, cultural e esportiva que Sapucaia merece. Um forte abraço.